Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 6 de setembro, véspera de feriado do dia da independência. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 29 graus, céu com poucas nuvens e a umidade do ar está em 27%. Uma parceria firmada hoje entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o BNDES prevê a construção de cisternas em reservas extrativistas da Amazônia. Seria o fundo amazônico gerido pelo BNDES investirá 146 milhões de reais, o MDS 16 milhões e nós vamos fazer, como já repetindo, algo diferente, algo inédito, que é a construção para atender 23 reservas extrativistas na Amazônia, nos cinco estados, de cisternas, um modelo diferente de cisterna, que é uma cisterna acoplada a um módulo sanitário com fossa séptica e mais do que isso, presidente, com assistência técnica por dois anos para aquelas comunidades, para aquelas famílias, para que elas possam desenvolver agricultura sustentável, que respeite o meio ambiente, que possa ter uma sustentabilidade de longo prazo. O presidente Michel Temer destacou a importância da ação para garantir água de qualidade à população menos favorecida. Regiões mais desguardecidas, mais vulneráveis, agora ganham água potável, inclusive na sua expressão. Portanto, água de qualidade. Interessante quando se fala na Amazônia, repito aqui as palavras do meu trame, a impressão que se tem que não é preciso cuidar disso. Mas quando se fala nessa matéria, está se falando numa matéria referente à saúde, praticamente. Ou seja, garantir uma água adequada para aquelas regiões. São famílias dispersas na Amazônia e em regiões remotas. Ainda durante o discurso no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer falou sobre o atentado que o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, sofreu na tarde de hoje em Juiz de Fora, Minas Gerais. É intolerável que nós, vivendo num Estado democrático de direito, que não haja a possibilidade de uma campanha tranquila, de uma campanha em que as pessoas vão e apresentem os seus projetos, porque ninguém vota em candidato. Este é o grande equívoco. Votar em candidato é coisa de cultura atrasada. Você tem que votar em projetos. E para votar em projeto, o candidato precisa circular pelo país. Segundo o presidente Michel Temer, a Polícia Federal e autoridades locais já estão investigando o caso. Agora há pouco, em nota divulgada à imprensa, a Polícia Federal informou que o candidato contava com escolta de policiais federais quando foi atingido. O agressor foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia em Juiz de Fora. Agora sobre o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Hoje teve reunião em Brasília do Comitê Interministerial responsável pela criação de fundos patrimoniais. Os recursos serão usados pelo Museu do Rio e também na manutenção de outras instituições. No Rio de Janeiro, a vice-diretora do museu, Cristiana Cerejo, falou sobre as próximas etapas para a recuperação do acervo. O trabalho da perícia, do que me foi informado, vai até domingo. E aí uma vez, com isso, o prédio vai estar, de alguma forma, liberado para a gente, então, começar os trabalhos de escoramento, cobertura, proteção e, posteriormente, a escavação propriamente dita. Isso é um passo fundamental. É, a gente vai precisar fazer toda essa questão estrutural, com segurança, a questão da cobertura. E depois, estamos em paralelo, então, estudando como vão entrar todos os protocolos para a gente poder fazer a escavação do que sobrou, né? Termina em 28 de setembro o prazo de saque das cotas do PIS-PASEP para os trabalhadores com menos de 60 anos que tinham carteira assinada entre 1971 e 1988. Aproximadamente 11 milhões e 800 mil pessoas ainda não realizaram o saque. O valor total disponível ultrapassa os 20 bilhões e 200 milhões de reais. Mais informações nos sites do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. A perspectiva de crescimento da taxa de investimentos no Brasil até 2021 é positiva. É o que mostra o estudo divulgado hoje nos Estados Unidos pelo presidente do BNDES. A perspectiva é que o Brasil invista 1 trilhão e 30 bilhões de reais entre 2018 e 2021. Isso dá uma média de cerca de 257 bilhões por ano, média maior do que o que foi investido no ano de 2017. O crescimento do investimento seria de 1,9% ao ano. Entre os principais segmentos liderando esse crescimento estão petróleo e gás e siderurgia. Um destaque para o setor de petróleo e gás, que com a abertura do pré-sal, com uma série de medidas que foram tomadas de redução de exigência de conteúdo local, facilitação dos leilões, está deslanchando muito bem. O setor siderúrgico está se recuperando de uma fase longa de investimento baixo. A indústria química tem se desenvolvido muito no Brasil, principalmente com a nacionalização do setor farmacêutico. Há uma expansão muito grande de empresas nacionais no setor farmacêutico. São os principais. O complexo eletrônico acompanha o desenvolvimento das novas tecnologias, o crescimento da demanda por esses gadgets todos que a gente não vive mais sem eles. O presidente do BNDES também afirmou que não faltam recursos para investimento no Brasil. O que falta são incentivos para que o setor privado invista com mais segurança. Hoje, o desenvolvimento da infraestrutura não depende, não está limitado pela falta de recursos. O desenvolvimento da infraestrutura, o investimento da infraestrutura no Brasil, hoje está limitado pela nossa capacidade de desenvolver os projetos, de desenvolver um marco regulatório eficiente e levar os projetos para leilão. Tanto é assim que os leilões que têm sido feitos tiveram grande sucesso. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho